Muita gente tem dificuldade em conseguir aumentar o volume do posterior da coxa e bumbum. Mas calma, porque é possível! Olá, meu nome é Jéssica. Hoje eu trouxe o meu treino de posterior da coxa e glúteos. Como eu falei no início do vídeo, tem muita gente que tem dificuldade em conseguir, principalmente o posterior da coxa. Que é um músculo não muito fácil de se conseguir o crescimento dele. Mas com uma boa dieta, um treino intenso, a pessoa consegue sim ver o músculo se desenvolver. Porque é tão bonito quando você olha, ver uma mulher que tem as curvas todas bonitinhas, bumbum posterior da coxa. Anterior da coxa. Porque tem mulheres que tem muito volume no quadríceps e o posterior não tem muito. Então o corpo não fica assim mesmo. Então é como eu falei em outros vídeos. É necessário a junção de vários fatores para que isso possa acontecer. Não é somente treino. Se fosse assim, seria fácil, mas seria ótimo. Mas não é bem assim. Tem todo um esquema para que aconteça o crescimento do músculo. Mas o treino é muito importante porque ali você vai estar estimulando a musculatura, trabalhando ela para que ocorra o crescimento. Então olha só, vou deixar aqui na descrição um link onde você vai poder baixar esse meu treinamento de posterior e glúteos. Todas as séries, tudo que eu fiz. Porque aí você pode baixar, deixar no seu celular e se quiser olhar, se quiser mostrar para o seu professor, você pode. Não precisa ficar toda hora entrando para estar vendo. Então é só clicar e baixar e já fica com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, vem aqui, se inscreve, ativa as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Deixa também o teu gostei aí no vídeo, que é para ajudar. E ó, compartilha com as amigas, que é para elas também crescerem posterior e bunda. Não esquece também de deixar o teu comentário aí embaixo. Vamos conversar sobre o assunto, que é muito legal. Eu gosto muito de conversar com vocês. Então olha só, bora lá que eu vou mostrar para vocês o meu treino e vai estar tudo descritinho lá no link em que eu falei para vocês aí embaixo. Então olha só, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Tchau, tchau. E aí E aí, o que você achou do treino? É bem legal, né? Dá para ativar bastante a musculatura. O negócio é ser fiel ao seu treino, ser fiel a você mesmo e perseverar. Não desiste não, que consegue sim. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar o link para você entrar lá no meu site. Lá eu tenho vários posts a respeito de vários exercícios e dicas de como ganhar massa muscular, de como ter um corpo bem legal. Então entra lá que você vai ver muitas dicas que vão te ajudar. Tá bom? Então um grande beijo e até o próximo vídeo.